Hoje, por exemplo, se você tiver alguns aplicativos, você calcula a dose do medicamento, você já tem os scores de saber gravidade, você já tem indicadores de conduta e você resolve 98% das coisas que são, dos pacientes que te procuram, sem precisar ter guardado nada. Você tem dois caminhos, ou você vai atender mais pacientes com isso e continuar então, que a segunda armadilha da medicina, um é o avanço tecnológico, o outro foi você ter transformado em um assunto comercial, um assunto, digamos, a mercantilização da medicina. Então, você pode caminhar para atender mais doentes ou você pode ter mais tempo para cuidar ou para falar com o seu doente. Como é que você vai combinar com ele as coisas, como é que você vai fazer que ele adira ao tratamento, como é que você vai discutir as possibilidades. Ou mesmo entender que as doenças hoje, elas não são devidas só ao componente biológico. As doenças crônicas, a telosclerose, câncer, obesidade, diabetes, elas também, além de ter uma base biológica, elas têm uma base de como a gente organizou a cidade. Quando eu estudei medicina, a estimativa que se tinha é que conhecimento médico dobrava a cada 3 ou 4 anos. Quer dizer, você tinha que estudar. Hoje, é provável que o número de artigos publicados varie, dobre, e de novas informações, dobre em questão de meses. Como é que você faz para aprender isso? Como é que você consegue absorver? Então, isso fez com que o médico, ele passasse a dedicar grande tempo para aprender aquilo, então se subespecializar, fragmentando o conhecimento médico. Eu acho que essas novas técnicas diagnósticas vão permitir que o médico possa ter tempo, não se comprometa tanto com memória, e desperte um pouco mais a humanidade que tem dentro dele. O meu medo é que isso vire como aconteceu com a maior parte de nós que trabalhamos. Todos os instrumentos de apoio à inteligência, à comunicação, eles não nos tiraram mais trabalho, eles não nos fizeram trabalhar mais. Às vezes a gente tem medo de abrir o e-mail ou o WhatsApp, porque vai aparecer alguma coisa para você fazer no dia seguinte. Então, eu acho que esse vai ser o... Mas eu sou muito mais otimista do que pessimista. Com as novas ferramentas, você vai poder chegar a colocar mais a tecnologia médica na ponta, na unidade básica de saúde, ou em lugares que não têm estruturas médicas consolidadas.